Olha só, hein, como que chega numa balada gay, hein? Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar. Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar. Vou passar cera na mão, assim, assim, vou botar você na mão. Vai, 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 não dá. Você não fechado. Foi isso, seu ovo fechado, porra. Foi isso. Assim, vou fazer você pra mim, assim, vou botar você na mão. Vou mostrar, como sou tigrão, vou te dar muito a peçao. Eu sou Marcela, 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 Marcela. Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Foi o bruxo na mão. Ele falou.